Problemas de emissão, como ajudar? Bem, imagino que problema de emissão seja escrocar, falhar nota ou ter algum problema para iniciar a nota, né? Tipo, tem gente que às vezes coloca o instrumento na boca, demora um tempo arrumando a embocadura até conseguir começar a nota. Então, acredito que para você tocar bem, você precisa ter uma boa embocadura. Sem isso, você pode estudar horas e horas, você não vai evoluir, porque o som começa aqui no bocal. Então, a minha luta diária, estudando o meu instrumento, tocando, é sempre conseguir emitir som da maneira mais fácil e mais relaxada possível, né? É lógico que vai ter tensão, mas tem que ser o mínimo possível, porque a gente precisa conseguir tocar longas horas, alcançar o mínimo possível e ter a emissão de som o mais fácil possível. Então, a embocadura que eu utilizo, depois de experimentar muitas coisas, é o lábio de baixo, um pouco mais para dentro, de cima por cima, como se fosse assim, ó. O ar sai para baixo aqui mesmo, isso não tem problema, dentro do bocal tudo se equaliza aqui, ó. O bom dessa técnica é que você consegue fazer pianos muito melhores, você consegue ter uma vibração muito mais uniforme, com pouco ar, ó. Estou tocando pianicíssimo, soprando e está tendo vibração nos meus lábios. Só isso já vai ajudar você a ter emissão, porque o que é a emissão da nota? É a combinação do ar com a vibração dos lábios, produz o som. Então, se você foca nisso, na sua embocadura, você estudar de maneira a tirar o som o mais relaxado possível, o mais fácil possível. A embocadura também precisa estar firme nos cantos dela aqui, para o ar não vazar, principalmente na região aguda, né? Então, faça exercícios que você toque... Usando o mínimo de ar, as notas vão falhar, mas você vai equilibrando a quantidade de ar para produzir aquela vibração, entendeu? Então, assim, outro estudo que é muito bom é você usar o metrônomo e você atacar a nota no tempo. Então, um, dois, três... Isso vai te ajudar a ter a memória muscular para você começar a nota no momento certo. Agora, referente a escrocar, isso é instrumento... A trompa é um instrumento muito difícil, né? E, eventualmente, nós vamos escrocar, né? O escrocar é quando a vibração dos lábios não é coerente com a nota que você quer tocar, né? Então, por exemplo, você quer tocar um fá, tem uma posição específica dos lábios e a vibração específica para aquela nota. Então, quando ela vibra um pouco acima, um pouco abaixo, aí a gente vai errar porque a gente está imaginando aquela nota, mas o músculo e a vibração produziu outra nota, né? Então, eu acho que o ideal sempre é a gente ter esse pensamento de coluna de ar, de posição de embocadura, de cantos firmes aqui, né? Da embocadura, porque isso vai diminuir bastante. E essa questão também de tocar o posicionamento certo, né? Dos lábios dentro do bocal. Como eu já disse em outros vídeos, eu gosto de dividir o bocal em três, né? E os nossos lábios vão ocupar as duas partes inferiores. Essa parte de cima aqui do bocal, ela vai ficar como se fosse livre, ó. E é bom também você fazer algum tipo de estudo no bocal, que isso vai ajudar a sua embocadura. Eu estou fazendo esse ataque só com o ar, eu não estou usando língua para atacar, ó. Então, se você não consegue fazer isso no bocal, muito provavelmente o seu problema está na embocadura. Então, você precisa estudar, porque o que a gente consegue fazer no bocal, a gente vai conseguir fazer no instrumento, né? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.